Então, está gravando aqui agora o objetivo dessa aula para eu poder mostrar para vocês a respeito da questão da análise de complexidade, para a gente entender um pouquinho de como que funciona essa parte, e a partir disso também a gente conseguir determinar o tempo, estimar, conseguir estimar o tempo que aquele algoritmo vai levar para poder executar. A análise de complexidade, ela tende a ser um fator que leva em consideração apenas a capacidade de execução do algoritmo, porque a gente não sabe em qual máquina que ele vai rodar. Então, por exemplo, a máquina que eu tenho, ela possui configurações diferentes de vocês, da máquina que vocês têm. Então, é impossível eu falar que vai rodar em tantos segundos, porque a gente não sabe qual é o nível de processamento, a quantidade de memória que a sua máquina tem disponível e assim por diante. Mas é possível a gente conseguir estimar a quantidade de clocks que vão ser necessários para executar aquele determinado algoritmo. E aí, a partir desse número de clocks, a gente consegue, então, verificar se esse determinado algoritmo vai ser melhor do que o outro. Por quê? Porque a quantidade de clocks, o tempo de execução de um clock, ele muda de um processador para outro. Mas, se você gasta mil clocks no mesmo computador e no outro algoritmo você gasta 500 clocks apenas para fazer essa execução, obviamente você tem um melhora de desempenho muito grande. E a análise de complexidade, ela era muito utilizada antigamente, quando a gente tinha processadores que tinham apenas uma thread, né? Então, era bastante preciso. Hoje em dia ainda existem alguns tipos de algoritmos que eles são montados para pegar e aproveitar a capacidade que alguns computadores têm de executar mais de uma thread ao mesmo tempo. Então, quando vocês estudam lá na arquitetura de computadores lá, que é falado que um processador, por exemplo, consegue executar quatro threads ou oito threads, ou então ele tem quatro núcleos, mas cada núcleo executa duas threads, quer dizer que se essas processas e execuções, ou seja, se essas tarefas não forem tarefas de alta complexidade para aquele processador, ele consegue vir e executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo em paralelo. Então, se você planejar seu algoritmo, mas aí você já está planejando seu algoritmo para pegar um determinado tipo de computador, nesse caso, você está estimando a complexidade dele, mas baseado em hardware que você já tem conhecimento que vai ser executado. Quando a gente não tem esse conhecimento, ou seja, nesse caso, o gerar genérico aqui de estruturas de dados, a gente não tem conhecimento de exatamente qual vai ser o tipo de hardware que vai executar. Então, a gente não consegue ter esse tipo de aproveitamento. Os próprios computadores e os processadores já fazem isso automaticamente. Mas para a gente poder ter essa estimativa de tempo de execução, a gente utiliza a análise matemática, que é a análise de complexidade, que é puramente matemática, não leva em consideração nenhum outro recurso de hardware, para a gente conseguir determinar o quão bom é um algoritmo se ele fosse executado sem nenhuma condição de aprimoramento em nível de hardware. Ou seja, levando em consideração apenas o nível de software, qual que seria o tempo médio de execução desse algoritmo. É importante ressaltar também que a maioria das vezes, quando a gente for fazer a análise de complexidade, a gente não vai fazer uma análise de complexidade 100% fiel, a gente vai conseguir dar uma estimativa, que a gente chama na análise de complexidade de limite superior. Ou seja, o que é um limite superior? Se vocês imaginarem lá em um gráfico, deixa eu abrir a ferramenta de desenho aqui. Se vocês imaginarem um gráfico aqui, vamos supor que esse aqui seja o tempo de execução de um algoritmo. Esse tempo de execução, ele vai ser diferenciado e modificado, se a gente pegar aqui num gráfico aqui, ele vai ser diretamente relacionado, na maioria das vezes, por duas coisas. Aqui a gente tem uma escala de tempo, e aqui a gente tem uma escala de entrada, ou seja, do volume de dados. Então, por exemplo, se a gente for imaginar na questão dos próprios vetores, é bem fácil a gente deduzir que, se eu quero imprimir um vetor de cinco elementos, é muito mais rápido do que eu imprimir um vetor de 500 elementos, que, por sua vez, é muito mais rápido do que eu imprimir um vetor de um milhão de elementos. Então, são duas variáveis principais que podem afetar o que vai modificar a nossa análise de algoritmo. que é o tempo e a entrada. Ou seja, à medida que a entrada vai aumentando, a tendência é que o tempo de execução do nosso algoritmo também vai aumentando. E cada um desses algoritmos, ele vai ter uma função que vai representar esse escalonamento aqui, como que esse gráfico vai andar. E aí, como a gente não consegue precisar 100% qual que é essa função aqui, o que a gente determina nada mais é do que um limite superior. O que é esse limite superior? Ele quer dizer o seguinte, que pode até que a minha função não seja 100% precisa nesse valor aqui, mas ele nunca vai ultrapassar esse limite. É como se a gente pegasse aqui e determinasse. Esse aqui é o pico da minha função. Pode até que ele seja um pouco maior, mas a minha função nunca vai ser, no pior caso, vai ser pior do que isso daqui. Então, a gente tem a definição desse limite superior aqui, que serve justamente para a gente poder estimar qual que é o tempo de execução do nosso algoritmo. Mas essa primeira aqui, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz a análise de complexidade passo a passo, toda completa, e aí depois a gente vai pegando e vai analisando uma forma de fazê-la mais resumida e mais objetiva. Eu vou printar esse código aqui, que eu vou trabalhar com ele aqui no Paint, vai ser melhor para a gente ver. Só um instante. Meu codeblocks também eu vou botar aqui para rodar aqui enquanto isso, só para a gente não perder mais tempo do que o que eu já perdi aqui, né? Então, beleza. Então, aqui nós estamos com o algoritmo que a gente está testando aqui para a gente analisar. Se vocês forem imaginar, lá no conjunto de instruções dos processadores lá, as instruções mais básicas de processador que a gente tem, se a gente for derivar aí que computador vem de máquina de computar, ou seja, de calcular valores, a gente tem as instruções que são as instruções mais simples. São as instruções de operações aritméticas, de soma e subtração, e operações de atribuição de valores de memória, ou seja, atribuição dos valores lá nos registradores. Por que essas operações são simples? Porque quando a gente faz, por exemplo, um incremento ou igual aqui, está aqui um decremento em 1, o que a gente está fazendo é apenas fazendo a redução do último bit. Então, é uma operação extremamente simples. Se vocês forem pensar em lá, lembrando do binário, quando a gente faz um incremento, a gente está colocando, trocando o nosso último bit, aumentando em 1. Quando a gente faz um decremento, a gente está diminuindo em 1. Quando a gente faz uma operação matemática também, o que a gente está fazendo é somando ou subtraindo os valores. Então, também são operações que não têm muito nível de complexidade, se a gente for levar em consideração para o computador. Além disso, existem outras operações que são bem simples. Por exemplo, atribuição de valores, igual essa daqui. Também é uma operação simples, porque o que você está fazendo? Você está pegando essa cadeia de bits que foi determinada aqui, no caso um zero, e você está atribuindo naquele endereço de memória que tem aqui a referência para essa variável. Então, vocês sabem que toda variável tem um endereço de memória, que se a gente quiser acessar ela, a gente usa lá o e-comercial antes. Então, o que eu estou fazendo é apenas pegando esse valor e colocando lá dentro do endereçamento de memória. Então, essas operações são operações extremamente simples que o nosso processador consegue fazer. Então, ele gasta apenas um clock para fazer esse nível de operação. Seja atribuição, seja a comparação, seja a incremento, soma, subtração, são operações de nível mais simples que gastam apenas um clock. O que são operações complexas? Se vocês forem pensar lá, operações de multiplicação de valores que não são de base 2, elas são altamente complexas. Quando você está multiplicando por um valor da base 2, ela é mais simples. Quando você está fazendo... E como que um processador sabe que eu estou fazendo a multiplicação no base 2? Se vocês lembrarem, um base 2, ele sempre vai ter a característica de ter apenas o primeiro bit. Isso aqui é o 2 em binário. Isso aqui já vai ser o 4. Aí, se a gente pegar o próximo, que é o 1000, já vai ser o 8. Então, quando ele tem uma multiplicação por um valor desse, ele sabe que é simples de se fazer. Quando ele tem uma multiplicação por um valor que não está na base 2, ela é uma operação mais complexa. Porque essa aqui, basta ele fazer escalonamento de bits. Mas isso aqui eu estou entrando em muito detalhe que é desnecessário aqui para a nossa aula. O que a gente precisa pensar é do seguinte. Quando a gente faz essas operações aqui de soma, subtração, atribuição de valores e comparação, a gente está fazendo operações que gastam apenas um clock. Então, a gente pode determinar aqui que cada uma dessas operações vai gastar um C, que eu vou chamar aqui a variável de C. Então, para eu poder fazer essa operação aqui, eu gasto um C, um clock. Não sei quanto que esse clock representa a nível do meu hardware, mas eu sei que ela gasta um clock. Essa operação, ela gasta um clock. Essa operação gasta um clock. Essa operação gasta um clock. E assim por diante. Então, cada operação que a gente tem, ela vai ser gastar um clock do meu processamento. Isso me agiliza, por quê? Porque a gente consegue padronizar a nossa complexidade da seguinte maneira. Cada operação que eu vou gastar, vai ser um clock. Então, o que eu preciso saber para eu poder estimar a complexidade desse meu algoritmo, é contar quantas operações vão ser realizadas no total, que aí eu consigo saber exatamente qual é o número de clocks que a gente vai estar executando. Então, se eu souber, se eu sei que todas essas operações são operações de complexidade simples, que elas gastam um clock, basta eu vir aqui e contabilizar quantas vezes essas operações vão ser executadas. Se a gente for imaginar aqui dentro do for, um for, ele executa uma operação aqui na inicialização, certo? Então, ele gasta um c quando ele inicializa, mais, ele vai gastar uma operação cada vez que ele fizer uma comparação. Então, vamos supor que ele compara x vezes, então, ele vai gastar xc, mais, uma operação cada vez que ele faz a etapa de incremento. Então, vamos supor que ele faça y incrementos, então, ele vai gastar yc. Então, todo for, ele vai gastar essa complexidade, sempre vai ter essa característica. Por quê? Nesse caso, a gente tem um c que é de inicialização, a gente tem xc's que são de comparações e a gente tem yc's que são de incrementos. Se a gente for pensar que na inicialização ele executa isso aqui uma vez e no incremento ele não executa nenhuma das outras vezes, o x, no caso aqui, se a gente for pensar, nada mais é do que y mais 1. Por quê? Porque essas operações aqui são executadas em todo o loop, inclusive quando ele inicia. Já essas daqui, uma é executada só quando ele inicia e outra é executada só quando ele não inicia. Então, o x é, na verdade, y mais 1. Então, a gente pode resumir que o nosso for, ele gasta 2xc clocks. Agora, o que a gente precisa determinar é quanto que é esse x. E esse x, ele é bem simples da gente determinar porque toda vez que a gente faz um for, a gente está limitando aqui o tamanho que esse for vai estar executando. No meu caso, qual que é o tamanho desse meu x aqui que eu sei que eu vou executar? Vão ser sempre n menos 1 vezes. Então, quantas vezes que esse meu for vai executar? 2 vezes n menos 1 vezes c. Toda vez que esse meu for executar, então, ele vai gastar esse exato custo aqui de clocks para fazer execução. Então, a gente tem essa primeira definição. Esse meu for, ele executa 2 vezes n menos 1 vezes c. O nosso segundo for, se vocês observarem, aí agora entra o pulo do gato. O que acontece? Esse segundo for, ele é executado dentro do primeiro. Então, todas essas linhas aqui, elas vão ser executadas quantas vezes? Elas vão ter um acréscimo de um multiplicador que é a limitação do meu for. n menos 1 vezes alguma coisa. Se vocês forem pensar, essa linha aqui, ela vai executar quantas vezes? Ela vai executar uma vez quando ele estiver valendo zero. Ela vai executar uma vez quando o i estiver valendo 1. Ela vai executar uma vez quando o i estiver valendo 2. Ela vai executar uma vez quando o i estiver valendo 3. E ela vai ser limitada por qual determinado tamanho? Por causa do meu n. Então, esse meu segundo for, ele vai ter, como ele está com a mesma inicialização e com o mesmo término, ele vai ter esse mesmo custo. 2 vezes n menos 1 vezes c. Porém, esse segundo for, ele é executado quantas vezes? Ele está dentro de um outro for. Então, ele é executado vezes n menos 1 a vezes. Então, esse aqui é o custo da execução desse meu segundo for. Então, ele executa 2 vezes n menos 1 vezes c vezes n menos 1, que é o número de execuções que ele está dentro do outro for. Aí, agora, se a gente for pegar aqui embaixo, nesse for aqui, esse if, esse if, ele é executado quantas vezes? Ele é executado n menos 1 a vezes do primeiro for vezes n menos 1 a vezes do segundo for. E como esse if faz só uma comparação, ele executa vezes c. Então, esse custo desse segundo if é isso. E esse terceiro aqui? Também a mesma coisa. Esse também gasta n menos 1 vezes n menos 1 vezes c. esse também, esse também e esse também. Então, a gente tem que no final, nós temos os seguintes pontos que foram adicionados. O primeiro for, ele gasta 2 vezes n menos 1 vezes c. O segundo for, ele gasta 2 vezes n menos 1 vezes c vezes n menos 1. o if gasta c vezes n menos 1 que é do primeiro for vezes n menos 1 que é do segundo for. O outro, e isso para todas as operações. Então, se são 4 operações aqui do for, vão ser 4 vezes isso daqui. Então, a gente sabe que é exatamente quanto que cada uma das minhas linhas custam. A gente pode vir aqui e somar isso daqui tudo, a gente vai ter a noção de mais ou menos qual que vai ser a estimativa do nosso código. Aí vocês vão falar assim, pô, Java, eu tenho que fazer esse negócio, essa maior trampa aí, essa trabalheira toda aí para não poder achar a complexidade. A gente pode vir aqui, igual eu comentei com vocês, e analisar aonde que é o valor que mais pesa. Se a gente for imaginar aqui, o que que acontece? é quanto mais esse valor de N crescer, maior vai ser o impacto que ele vai ter aqui dentro do nosso código. Porque imagina da seguinte maneira, eu vou pegar essa última operação aqui. Se o nosso N fosse 1, isso aqui, inclusive, ia ser zerado, né? Então, ia ser 0, 0, 0, ia ficar ótimo. Se o nosso N fosse 2, aqui ia ser 4 vezes C vezes 1, vezes 1, ou seja, seria um 4C. Se o nosso N agora já fosse 10, então ia ser 4 vezes 9, vezes 9, então ia dar 36 vezes 9, iria dar 360 menos 36, 324. Agora, se o nosso N já fosse 100, seria 4 vezes 99, que é 3 vezes 96, vezes 99, que aí já seria 3.960 menos 96, seria alguma coisa aí próximo dos 3.900, sei lá, 3.900, alguma coisa nesse ponto aí, eu não vou fazer essa conta 100% de cabeça. Se a gente pegasse, então, para ficar fácil de fazer de cabeça, se o nosso N fosse 101, ia ser 4 vezes 100, vezes 100, que seriam 40 mil clocks gastados aqui nessa execução. Se a gente pegasse nosso N valendo 1.000 e 1, para ficar fácil, seria já 4 milhões de execuções dentro desse IFs aqui. então, observa que os valores que são multiplicados aqui por constantes, S2, S4, eles não afetam muito no resultado final, porque as constantes na matemática, elas vão ser sempre o mesmo valor, então, elas não vão afetar. O que afeta, o que faz esse negócio crescer bastante? É o tamanho de N. E se a gente for parar para pensar, imagina aqui comigo, não é muito mais fácil eu ordenar um vetor de 10 elementos do que eu ordenar um vetor de 100 elementos? E também não é muito mais fácil, muito mais rápido eu ordenar um vetor de 100 elementos do que eu ordenar um vetor de 1.000 elementos? Então, o que acontece? O que faz um algoritmo de ordenação demorar? Quanto maior a quantidade de elementos, pior vai ser a sua execução. E aí, a partir disso, a gente consegue ver se N é o número de elementos, a gente tem que, em média, a gente pode vir aqui e ignorar todas essas constantes. Se a gente fosse fazer isso aqui, imaginando, eu vou esquecer esse N menos 1, vou substituir aqui tudo por N só para facilitar os nossos cálculos aqui. Imagina que isso aqui fosse a nossa função, seria 2NC mais 2NC ao quadrado, como é que eu vou fazer o quadrado nesse negócio aqui? Isso, mais 4N, na verdade não é o C ao quadrado, 2N ao quadrado mais 4N ao quadrado C. Se a gente pegasse e ignorasse aí os valores lá das constantes, do N menos 1. E aí agora a gente vai analisar. Bom, eu não preciso contabilizar as minhas constantes, porque como a gente viu, elas não afetam a implicação no resultado final. Então, eu vou vir aqui e vou ignorar essas minhas constantes. No final, se a gente analisar o que é o pior caso aqui que a gente tem, ou seja, o pior nível que a gente tem aqui dentro para ser analisado, é esse N ao quadrado. ou seja, a gente tem um for que roda aqui pelas quantidades de elementos e a gente tem um outro for aqui dentro que roda também por essa mesma quantidade de elementos. Então, se eu tiver mil elementos dentro do meu vetor, esse primeiro for vai rodar mil vezes e aí esse segundo for ele vai rodar mil vezes para cada uma das mil vezes que a gente tem o primeiro for rodando. Ou seja, esse for vai rodar um milhão de vezes. E aí a gente consegue analisar aqui, quanto maior o tamanho de N, maior vai ser o custo do nosso algoritmo. E aí a gente consegue vir aqui e falar o custo desse algoritmo ele é aproximadamente N ao quadrado. Ou seja, se o nosso for são dois for alinhados aqui que a gente tem, a gente sabe que aproximadamente eu vou gastar N ao quadrado. Ou seja, se o tamanho do meu vetor for mil, a gente vai gastar um milhão. Se o tamanho do meu vetor for um milhão, aí já vai ser um milhão, um trilhão, um trilhão de clocks para fazer essa execução. E a gente pode vir aqui e fazer um negócio bem simples que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, para vocês verem a diferença. Vamos pegar lá. Abri aqui no codeblocks. Ok. Aqui está o codeblocks. Deixa eu até minimizar esse negócio aqui. Então eu vou vir aqui e vou abrir esse código aí que eu acabei de baixar do downloads lá, aquele código lá da do bubblesort para vocês. Imagina o seguinte, ao invés de fazer esse vetor aqui, eu vou vir e vou criar um vetor aqui do tamanho de mil posições. Então, eu sei que o meu N, eu vou vir aqui e vou declarar meu N vale mil, vou criar um vetor de tamanho N. Eu vou trocar aqui meus imprimir e tal. E aí, eu vou vir aqui antes disso, eu vou criar uma funçãozinha aqui que vai gerar ele aleatório aqui para mim. Na verdade, nem precisa ser aleatório, eu vou gerar ele de trás para frente, ou seja, o primeiro elemento vai ser, se ele é de mil posições, então o primeiro elemento vai ser mil, o segundo 999 e assim por diante. Então, eu vou vir aqui e gerar vetor. Aqui, ao invés de ser mil, agora eu vou colocar o meu N, que aí se eu mudei aqui ele já muda tudo. Então, eu vou vir aqui, void, gerar vetor. Então, eu vou ter o meu V aqui e aqui o meu N. Então, imagina o seguinte, eu vou vir aqui e vou rodar um I começa em zero e um J vai começar em mil. Eu vou rodar até que o I seja menor do que N e aí o I eu vou incrementar e o J eu vou decrementar. E eu vou falar que vetor na posição I é igual ao J. Só isso que eu vou fazer. Então, eu vou começar aqui gerando o meu vetor. Vou até gerar aqui um vetor menor, um de 50 posições aqui para a gente ver o que acontece. Eu não chamei gerar. Ah, faltou um ponto de vírus. Vamos lá, compilou. Então, olha lá. Eu comecei ele em mil, eu quero que ele comece em N, na verdade. Então, olha lá, ele gerou um vetor de trás para frente e foi aqui e ordenou para mim. Viu o tempo de execução? Menos de um minuto para gerar, imprimir a primeira vez, ordenar e imprimir de novo. Vamos aumentar isso aqui para 500 agora. Olha lá, agora já demorou 670 segundos. Vamos aumentar para 5 mil. Opa, é que eu mandei executar e não compilar. Está dando permission denied. Aí. Agora já demorou quase dois segundos. Vamos aumentar para 50 mil. Olha lá. Está demorando muito até mesmo porque para imprimir é uma função lenta. mas vocês podem ver que olha o tanto que ele demora para imprimir e ele ainda está imprimindo o vetor desordenado. Agora ele está ordenando. Vocês podem ver que já está bem mais lenta a ordenação. E agora que ele está imprimindo o vetor ordenado. e aí ele terminou quase um minuto. Então vocês viram que de 5 mil para 50 mil a complexidade aumentou muito mais. Por quê? Lembra lá da matemática? Se vocês lembrarem lá o que acontece quando a gente tem uma função quadrática? Como que é o gráfico dessa função? Uma função quadrática ela vai começar assim e aí de repente ela vai fazendo aquele U que é o da parábola da equação do segundo grau. Ou seja quanto maior é o tamanho da entrada maior vai ser o tempo a ser executado. Porque nesse caso nessa característica aqui do bubble sort a gente tem que ele é uma ordenação que no pior caso aqui ele é uma função quadrática. Ele vai executar sempre N ao quadrado. E assim a gente consegue estimar mais ou menos qual que é a função que a gente vai ter e aí a partir disso a gente consegue estimar esse gráfico aqui do tempo de execução. Levando em consideração o tamanho da entrada e o tamanho do tempo como que vai se comportar essa função para eu poder ter uma noção aqui de como que vai ficar o nosso resultado. Agora imagina aqui comigo se eu multiplicasse por 2 o que que iria acontecer com esse gráfico? Ou igual estava lá multiplicar por 4 ou multiplicar por 8? Se eu fizesse isso o nosso gráfico ele ia ficar assim. Obviamente devidas dadas as proporções aqui dele desenhar mais ou menos igual meu desenho não está 100% preciso. Mas se a gente fizesse esse gráfico aí vocês iam ver que a curva que ele ia desenhar é pouca diferença. Vamos pegar aqui por exemplo plot plotar gráfico segundo grau acho que deve ter alguma coisa gerador de gráfico então vamos pôr aqui eu não quero o x nem o coisa vou pôr tudo zero eu só quero um x ao quadrado é uma função observa ela vai começando aqui beleza agora eu vou gerar outro gráfico com 10x ao quadrado vocês podem ver que a função muda pouca coisa então a gente não tem tanto impacto nas constantes igual a gente está falando o que a gente impacta mais são nas variáveis porque elas têm um peso de complexidade que são elevados por causa justamente dessa quantidade de for e aí se a gente for levar ao pé da letra mesmo na programação o que é a coisa mais lenta que a gente tem para fazer são as estruturas de repetição tanto o for quanto o while quanto o do while qualquer estrutura de repetição ela vai ter por característica se tornar mais lenta por quê? porque nada mais é do que uma repetição de que você fazer a mesma tarefa um determinado número x de vezes um determinado número n de vezes então se você tem uma tarefa que ela por si só ela é pouco custosa mas se você executa ela n vezes e esse n é algo muito elevado obviamente essa tarefa ela vai levar muito tempo para ser executada então quanto maior vai ser a quantidade de estruturas de repetição que a gente envolver no nosso código mais lento ele vai se tornar à medida que a sua entrada for aumentando vocês entenderam o conceito básico das questões de análise de complexidade ficou claro essa ideia aqui obviamente aquele valor que a gente fez aqueles cálculos manuais a gente não vai utilizar a gente vai sempre buscar a complexidade aqui no nível mais simples vocês conseguiram entender isso aqui ficou alguma dúvida tranquilo restante do pessoal aí tá ok também então beleza então vamos imaginar o seguinte agora eu vou pegar aqui os outros dois para a gente poder dar uma olhada também na complexidade deles download aqui cadê 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 esse negócio como é que eu faço download se eu não sei fazer download eu vou copiar então aqui se a gente for analisar o insert on sort a gente tem um pouquinho diferente aqui também mas o nosso vetor vocês podem visualizar que o primeiro fora ele também está controlado por n ou seja no mínimo ele vai ter n execuções e aí se a gente for analisar o segundo fora ele tem duas condições ele começa no próprio i e ele vai ter um segundo teste condicional mas pode acontecer no pior caso do insert on sort é o seguinte imagina que a gente está lá na última tarefa na última execução do insert on sort que eu estou aqui por exemplo já estou com todo meu vetor ordenado 2 3 4 5 e eu vou ordenar a última posição que é 1 o que acontece nesse caso mesmo tendo aquela comparação anterior se vocês forem vendo ele vai fazer todas as trocas ou seja no pior dos casos esse segundo fora aqui também vai ser executado baseado em n então apesar de ter uma função aqui que faz uma pequena otimização o insert on sort no seu pior caso também tem complexidade n ao quadrado e a mesma coisa acontece com o selection sort se vocês verificarem ele ainda é mais simples porque não tem nenhuma outra condição nem nada os dois for são baseados em n então tanto o bubble sort quanto o insert on sort quanto o selection sort eles tem a mesma complexidade que é n ao quadrado apesar disso se você for pegar aqui e analisar bem aqui nesse caso daqui a gente tem alguma pequena melhoria dentro do insert on sort então dos três que foram apresentados até agora o melhor algoritmo é o insert on sort mas obviamente eles vão funcionar legais apenas para vetores que tenham uma quantidade pequena de dados e apenas voltando aqui nas funções se vocês lembrarem lá a gente tem várias funções do primeiro segundo grau só para eu poder mostrar uma ideia aqui para vocês a gente tem o seguinte o melhor caso o caso ótimo de algoritmo seria um algoritmo que tem tempo constante que é a 1 aqui a constante só que são raríssimos os algoritmos que tem essa característica quando a gente vai aumentando a tarefa então a gente tem algoritmo aqui que é o mais rápido que é o constante o segundo algoritmo mais rápido aqui que a gente tem é baseada em log de n vocês lembram o que é logaritmo logaritmo natural da base de n quando você pega por exemplo o logaritmo natural nada mais é do que o inverso da potência então o logaritmo quando a gente fala logaritmo aqui da base quando a gente está falando da computação é geralmente da base 2 então é log de n na base 2 ou seja se a gente for pegar lá 64 o logaritmo de 64 de 64 na base 2 seria 8 seria o inverso quanto que é 2 elevado a quanto que dá esse valor aqui que dá esse n então a segunda melhor função que a gente tem ela vai ter por característica ser logarítmica depois a gente tem uma terceira função que a função é linear onde o nosso n ele é fixo a gente tem um quarto tipo de função que vai ser a função n log de n ou seja ela vai ser logarítmica em uma parte dela e linear em outra então a gente tem uma função n log de n ela vai ser alguma coisa desse tipo e aí depois vai começando a piorar alguns casos por exemplo a gente tem a própria que a gente acabou de ver aí que é n ao quadrado e aí depois a gente tem pode ter funções que são tipo n ao cubo aí é pior ainda n ao cubo e aí tem um caso que ainda é pior ainda que existem algumas funções que são extremamente lentas que elas tem por características terem o n como sendo ah esqueci o nome agora o expoente de uma potência essas funções aqui esses algoritmos que tem por característica quando a gente faz eles terem 2 elevado a n são algoritmos que vocês vão verificar que existem soluções interessantes trabalhando com inteligência artificial é aqui que a inteligência artificial entra então vocês vão ter algoritmos lá que que pela o nível de complexidade deles é tão alto que se você quiser executar um algoritmo que retorna sempre a melhor solução você precisaria rodar 60 anos 70 anos no computador deixar ele ligado para resolver aí a gente tem algoritmos alternativos que tem abordagens diferentes que não garantem a solução ótima mas garantem soluções próximas da ótima com custo de complexidade bem inferior que é onde a inteligência artificial atua então geralmente a gente vai ficar nesse range até aqui que se a gente for trabalhar com questão de estrutura de dados na verdade um algoritmo quadrático ele já é um algoritmo que não tem uma eficiência muito legal a gente vai sempre buscar algoritmos menores do que a complexidade quadrática para solucionar os nossos problemas ok então ficou tranquilo isso aqui pessoal ficou alguma dúvida se não tiver ficado nenhuma dúvida nessa questão da complexidade a gente vai passar para frente agora está tranquilo então vou passar aqui eu vou fazer só o seguinte que ficou uma atividade que eu passei para vocês eu quero só solucionar ela aqui para que já fique resolvida também então observe o seguinte o 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 organizados, então não seria necessário comparar os mesmos com os pares que já forem, não podem fazer essa troca então imagina o seguinte caso lá a gente tem o vetor 8, 7, 6, 5, 4 após a primeira execução ficaria 7, 6, 5, 4 e 8, então essa última troca aqui nunca aconteceria porque a gente está sempre empurrando, no segundo caso as duas últimas trocas nunca aconteceriam então a gente consegue fazer uma limitação e além disso um último momento que quando a gente faz um vetor passando por todo ele e não executa nenhuma troca quer dizer que aquele algoritmo já está ordenado, mas apesar disso como o primeiro fora aqui ele não compara nada desse tipo, a gente não tem como fazer essa execução, essa teste, então ele vai ficar rodando lá mesmo que já tenham sido feitas todas as trocas, então a gente tem como fazer essas duas otimizações, aí eu pedi para vocês solucionarem aí esse problema, então eu vou fazer aqui a correção só para vocês verem como que a gente pode fazer isso daqui então a primeira coisa que a gente pode fazer primeiro eu vou fazer essa parte aí das trocas então eu vou vir aqui e vou criar uma variável booleana que eu vou chamar ela de trocou e aí eu vou iniciar ela como falso na verdade eu vou colocar ela aqui de fora eu vou colocar ela aqui do fora fora do fora e aí toda vez que a gente entrar no nosso for, a gente vai começar ela falando trocou, não trocou e aí aqui no final o que que vai acontecer? eu vou até iniciar ela como true aqui e aí eu vou começar a entrar na execução vai falar, não trocou toda vez que efetua uma troca só efetua essa troca se tiver entrado dentro desse if então dentro desse if eu vou vir aqui e vou marcar trocou igual a true então eu comecei ela com true mas quando eu entrei no for eu comecei ela como falso e ela só vai ser variável vai ser válida quando eu tiver entrada aqui dentro ela vai ser true e aí o que que acontece? eu só vou ter essa variável então terminou essa execução desse for eu só vou ter essa variável como sendo true se tiver executado pelo menos uma das trocas então eu vou vir aqui e vou colocar além dessa comparação do i c menor do que n menos 1 eu vou garantir que ele também tenha realizado uma troca ou seja i trocou então pra poder executar o meu primeiro for além de ele ter tá dentro do limite do vetor também tem de garantir que houve pelo menos uma troca pra gente garantir isso só se entrou aqui dentro esse é o primeiro algoritmo o primeiro caso o segundo caso é que a gente pode igual comentamos lá reduzir o tamanho da nossa execução fazendo os números de trocas reduzirem então o que que acontece? eu vou vir aqui dentro desse segundo for e vou vir aqui e vou subtrair um valor que vai ser o determinado número de trocas na minha primeira execução o meu i tá valendo zero e eu quero executar se o meu n por exemplo vale cinco eu quero executar todas as minhas quatro trocas na segunda execução o i já vale um mas aí eu só quero executar três trocas na terceira execução o i vale dois mas eu só quero executar duas trocas então eu posso vir aqui e reduzir pelo meu próprio i dessa forma eu vou estar garantindo que no primeiro momento vai ser o n menos um ou seja vão ser quatro menos zero vai ser o próprio quatro no segundo momento vai ser n menos um que vai ser quatro mas o i vai estar valendo um então vai ser só as três trocas só vai ser só até a posição três e assim por diante dessa forma a gente vai sempre eliminar as i trocas possíveis as últimas i trocas na primeira execução vai ser as últimas zero na segunda execução vai ser as últimas umas e na terceira execução nas últimas duas e assim por diante até o final desse algoritmo porém apesar disso a gente ainda não consegue garantir a redução da complexidade porque no pior caso quando o vetor estiver todo desordenado mesmo assim ele vai executar todas as trocas então a gente ainda tem mesmo com essas correções a gente ainda tem a complexidade do bubble sort sendo n ao quadrado porém ele fica bem mais otimizado e bem melhor se ele for executado dessa maneira tendo essas duas regras uma garantindo que houve pelo menos uma troca para que ele continue executando e outra reduzindo o número de trocas sempre de acordo com as posições que já foram organizadas do nosso vetor ok entenderam essas duas mudanças aqui tranquilo então se não ficou nenhuma dúvida pessoal vou finalizar por aqui e aí na próxima aula a gente vai entrar no próximo parte que é divisão e conquista para a gente ver alguns métodos de ordenação que tem um nível de raciocínio e complexidade maior do que esses de fazerem comparações aqui até conseguir solucionar beleza então se não tem nenhuma dúvida boa noite a todos e até a semana que vem na próxima aula vamos lá vamos lá vamos lá